Olá, o seu Barra Pesada dessa sexta-feira está no ar. É, hoje é 6 de setembro de 2019. Pra você que está em casa, a partir de agora, muita informação de tudo que aconteceu e do que está acontecendo na nossa Parauapebas, a nossa querida capital do minério. Vem comigo, eu te apresento os principais destaques pra esta sexta-feira. Mudança de horário no desfile de 7 de setembro de vídeo-opiniões em Parauapebas. A empresa mineradora prioriza a contratação de mão de obra local. A queda de uma estrutura da caixa d'água no Alto Bonito deixa os moradores assustados. E ainda é o último ensaio técnico das escolas que vão abrilhantar o desfile cívico amanhã no bairro Cidade Nova. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Barra Pesada, que está no ar. E ainda é o último ensaio técnico das escolas que vão abrilhantar o desfile cívico amanhã no bairro Cidade Nova. Hoje é sexta-feira! Semana, rapaz, passou voando, viu? Pra você que está aí em casa, direto, aumenta mais um pouquinho esse som porque eu amo a sexta-feira! E pra melhorar eu vou beber, desce cachorro! É isso então! São 11 horas mais 52 minutos. Pra você que está em casa, mande a sua mensagem porque o Barra Pesada está em todas as plataformas digitais. Você pode dar a sua dica, dar a sua opinião, mandar um selfie e com certeza pedir o seu alô através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Você pode também virar os nossos seguidores lá no Instagram do Barra Pesada. Olha, Barra Pesada para o Apebas. Começa a seguir lá no Instagram, acompanhe os stories tanto dos repórteres aí como dos apresentadores do programa e as notícias também lá através do nosso Instagram. Para você que quer rever aí alguma reportagem desta sexta-feira, é simples demais. Basta você correr lá pro Facebook, Barra Pesada para o Apebas e acompanhar as reportagens todas lá na linha do tempo. E pra você que quer rever o programa completo, é simples demais. Corre lá no YouTube, coloca Barra Pesada para o Apebas e você vai ver o programa completo, qualquer hora, em qualquer lugar do nosso Brasil, através do YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí então, fica com a gente até as 13 horas, porque pra hoje, muita informação pra você. O desfile de 7 de setembro deste ano, aqui em para o Apebas, vai acontecer pela primeira vez no período da tarde. De acordo com a Secretaria de Educação, o novo horário do ato cívico vai funcionar como um teste em 2019. E se for aprovada, a mudança do horário será definitiva. Acompanhe. Cerca de 2 mil estudantes de 36 escolas municipais estão preparados para representar suas escolas no desfile de 7 de setembro, que acontece neste sábado e com uma novidade. O ato cívico aqui em para o Apebas será realizado no período da tarde, a partir das 16 horas. Mas será se a população da cidade aprova ou não aprova essa mudança? Vai estar bem melhor, devido a não estar pegando sol quente, é porque a tarde já fica mais friozinho, né? Bom mesmo, porque está muito quente mesmo o sol. E aí é muito cansativo mesmo. Eu acho bom. A Dona Maria, há muitos anos, não acompanha o desfile da Independência. A mudança de horário pode levá-la à praça de eventos e assistir o espetáculo da pátria. É bom, é bom porque fica o tempo frio, todo mundo pode vir assistir, né? Todo mundo pode vir assistir, pode ficar tranquilo. Agora, o negócio é ter bastante também segurança. É isso que a gente tem que ter. De acordo com o secretário da Educação, a mudança se deu devido ao clima mais agradável no final da tarde, entrando um pouco pela noite. As famílias gostam de acordar mais tarde, né? É um feriado. E, às vezes, o desfile tem começado sem a presença da população. Então, a tarde, além do conforto térmico, né? Que vai esfriando mais, proporciona melhor condição das famílias participarem. Eles podem aproveitar a sua manhã e, à tarde, a partir das 16 horas, irem para a avenida. Então, esse foi o nosso principal ponto. Pensando no conforto dos alunos, professores e também da comunidade. Entre os gestores, professores e alunos, a aceitação da mudança da manhã para a tarde é positiva. O pessoal está reagindo bem. Eu coloquei essa proposta no nosso encontro de gestores, né? Coloquei como proposta e todo mundo aceitou de pronto. Os alunos estão adorando também. A gente percebe no entusiasmo que eles estão no ensaio. A comunidade está recebendo bem essa novidade. Então, tudo que nós pensamos na mudança de horário foi na comunidade e em quem está participando diretamente. Luiz Vieira convida a população a vislumbrar o espetáculo e conhecer um pouquinho mais da história do Brasil, que será narrada na avenida por cada pelotão das escolas através de cada aluno. A gente quer resgatar os valores, os verdadeiros valores da família. Então, a família vem, mesmo que seu filho não esteja participando do desfile, mas você é nosso convidado especial. Venha, porque nós estamos com um espetáculo belíssimo para te surpreender. No dia 7 de setembro, vai dar um sábado, se Deus quiser, uma tarde de sábado bem fresquinha, bem agradável, para que todo mundo possa ter uma festa da pátria muito bonita, à altura do que o nosso povo merece. Tá aí, então, que bacana. E essa atitude, essa mudança aí da Secretaria de Educação tem dividido opiniões. E aí, então, nós temos que pensar na comunidade. Nós temos que pensar nas crianças que irão participar desse desfile. Nos anos anteriores, era real a dificuldade e ali que os alunos iam para a avenida e o transtorno através do sol quente, era criança querendo beber água e aquele sol que incomoda. E aí, então, ao meu ver, ao meu ver, com certeza a Secretaria de Educação, por este horário novo, no final da tarde, já vai estar frio, os alunos vão poder ficar bem à vontade, e aí, na avenida. E então, parabéns à Secretaria de Educação. E aí, está aqui a nossa positividade para que dê tudo certo. E amanhã a gente vai estar por lá também, porque agora eu quero falar para você da Sorriso Ideal. Para você que quer dar uma mudada aí na sua estética, no seu sorriso, fazer aquela limpeza, aparelho, tudo isso lá na Sorriso Ideal. E quem traz a novidade para a gente é a Anne Ribeiro. Olá, para você que está em casa acompanhando o Barra Pesado, estou aqui hoje para te fazer uma pergunta muito importante. Quer mudar o seu sorriso, mas tem medo de ir ao dentista? As Clínicas Sorriso Ideal têm uma solução para você. Já ouviu falar da anestesia indolor? Na Sorriso Ideal é possível. Venha fazer seu tratamento de implante totalmente seguro, com resultado preciso e imediato, sem cortes, sem dor. Aqui na Sorriso Ideal temos os melhores profissionais e técnicas de alta qualidade. Então ligue agora para 981-34-0455 ou 991-07-7741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. Tá aí então, são 11 horas mais 58 minutos. A Anne trouxe esse recado especial. Passa lá, visita a Clínica Sorriso Ideal e o telefone é o 8134-0455. Tem também o 991-07-7741. Liga lá, rapaz, que o descontão também, ó, garantido para você, tá bom? Olha, a gente segue no Silbarra Pesada. Eu quero pedir para você mandar a sua mensagem agora, que eu estou com o WhatsApp em mãos aqui, para você mandar a sua mensagem, para você que quer concorrer em ingressos aí hoje do show da Calcinha Preta, basta você mandar a mensagem para a gente aqui no 981-12-2524. Apenas o seu nome e o seu bairro, que você já está concorrendo no final do programa. A gente vai fazer o sorteio dessa premiação maravilhosa para você que está em casa. Tá bacana? Vou te aguardar a tua mensagem aqui no WhatsApp. A gente segue de informação para você. Investir na mão de obra local é uma das prioridades da mineradora Vale em Parauapebas e outros municípios da região onde ela atua. Nossa equipe de reportagem conversou com a gerência de recursos humanos da empresa, que explica requisitos na hora de contratar o trabalhador. Acompanhe. O desemprego ainda é um assunto que preocupa várias autoridades. Em todo o Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas que ainda estão fora do mercado de trabalho. Parauapebas, conhecida mundialmente como a capital do minério, abrigo dos maiores projetos minerais da empresa Vale, na Serra dos Carajás. Muitas pessoas em Parauapebas almejam trabalhar na principal empresa geradora de renda e emprego na região. Para isso, a Vale dispõe de vários programas que dão acesso às vagas de emprego. Em 2018, mais de 840 jovens ingressaram na Vale por meio dos programas Portas de Entrada, o Global Trem I e o Programa de Estágio. A gerente de RH da Vale explica como funcionam os programas de formação profissional. Vamos abrir inscrições para o programa de estágio, para os níveis técnicos e superiores, onde a gente busca oportunizar e ampliar as oportunidades para estudantes de nível técnico e nível superior viverem experiências dentro da Vale. Esses dois programas terão inscrições abertas a partir da segunda quinzena de setembro, no site da Vale, e o processo seletivo deve acontecer de outubro até novembro para a entrada efetiva dos selecionados em janeiro de 2020. Para ter acesso às vagas disponíveis, é só acessar o site davale.com.br. Inscrições começam do dia 9 de setembro até 1 de outubro. A Vale também está com mais de 200 vagas para diversas áreas para profissionais com experiência no mercado de trabalho. Nós temos cerca de 200 vagas abertas hoje para todos os níveis, mas majoritariamente para níveis operacionais. E aí o que nós consideramos níveis operacionais? Mecânicos, eletricistas, técnicos, mas também vagas para analistas, engenheiros e até para supervisores. Essas posições estão abertas no site da Vale. Eletricistas, como você mesmo disse, são vagas para profissionais, então elas já requerem algum nível de experiência. E o processo seletivo é baseado em algumas etapas, inclusive aplicações de ferramentas, de aderência de comportamento e de validação de conhecimento técnico. A mineradora também vem aumentando a participação do público feminino na hora da contratação. Pessoas com deficiência também estão cada vez mais conquistando espaços e descobrindo novas habilidades. Essa é uma iniciativa pioneira, mas que não se resume a essa, então a gente deve ter outras iniciativas. E olhando para todos os processos seletivos da Vale, a gente tem o nosso olhar ampliado. Hoje não existe nenhum processo seletivo em que a gente não apresente mulheres, em que a gente não apresente profissionais com deficiência. Há uma busca, um interesse genuíno dos negócios, dos gestores, do RH, para que a gente possa promover essa inclusão, porque a gente de fato acredita que a diversidade é estratégica, ela gera produtividade, ela gera inclusão, e eu acho que é um sentimento de pertencimento grande na comunidade. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, é só acessar o site vale.com.br oportunidades. Tá, então, hoje quando eu cheguei aqui no Barra Pesada, o diretor viu dois rapazes que estavam aqui, né diretor, comigo. A matéria é muito bonita, uma matéria de bastante informação, com referência à contratação de mão de obra. Mas diretor, o que os desempregados que estão lá na porta do CINI, nesse exato momento, não é bem isso que está funcionando não, Raimundo. A situação é totalmente diferente. Está vindo trabalhador de Manaus, está vindo trabalhador do Piauí, de São Luís, e quando eles chegam aqui, eles já chegam com indicações, eles já têm um acesso livre para tudo. E os trabalhadores de Parauapebas, que estão na porta do CINI há 10, 15 dias, que pagam imposto nesse município, que pagam aí a energia, que pagam água e que compram nesse município, que os filhos estudam nesse município, eles não estão tendo o privilégio que outros munícipes, de outros estados, chegam para suas contratações. Nós fomos informados que lá no Salobo 3, houve mais de 35 encarregados fichados e vieram de Manaus. Então, fica aqui a nossa dica. Atenção empresários de Parauapebas, atenção grandes empresas, vamos valorizar a mão de obra local, porque os nossos munícipes, as nossas raízes, elas merecem ser valorizadas. Tá bacana? Então, são 12 horas mais 4 minutos, o seu Barra Pesada segue, e eu quero falar para você agora de sorte, eu quero falar para você do Carajás da Sorte. É, para você aí, ó, que está com 10 reais no bolso, compra a sua cartela, rapaz, quem sabe o próximo sorteado pode ser você. Independence Day Brasil! E para comemorar a independência da pátria, veja que premiação no Carajás da Sorte! No quarto prêmio, preste atenção, um Fox Connect, um HB20 e uma Bistudo em um prêmio só. É a sua independência, não é mesmo? Três prêmios em um, e tem muito mais. No terceiro prêmio tem carro de novo. Agora o Renault Kwid, no segundo um Fiat Mobi e no primeiro outro. Fiat Mobi Zero, Carajás da Sorte e da Independência. Compre já! Aí, então, o recado dado do Carajás da Sorte. Gente, olha a quantidade de carro. Tem também um Fiat Mobi. Gente, tem carro demais, tem moto, tem giro da sorte. Olha o giro da sorte, vai ser 30 giros da sorte no valor de 500 reais. E aí, quem sabe no domingão você pode ser um dos sorteados e mudar a sua vida com esse carro chegando na porta da sua casa? Compra sua cartela e seja você o próximo sorteado. São 12 horas mais 5 minutos. O Barra Pesada faz um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver que alimentação saudável, livre de conservantes e outros aditivos químicos é importante na hora do seu almoço e da sua janta. São 12 horas e 6 minutos, não saia daí. A gente volta já já. 12 horas mais 9 minutos. O seu Barra Pesada está de volta. Seguimos com muitas informações. Ontem, tentamos aí, de todas as formas, apresentar uma reportagem da Daiane Santos que está em Brasília, fazendo informações sobre o Prozap. Um grande projeto que será realizado aqui em Paraupebas. está lá em Brasília, junto com o prefeito do município, Darcy, em busca de recursos para dar seguimento, para dar início a esse projeto. Mas até o finalzinho do programa de hoje, até as 13 horas, a Daiane vai trazer todas as informações, passo a passo, de tudo que está acontecendo sobre esse projeto lá em Brasília. São 12 horas mais 9 minutos. Não saia daí, porque muita informação para você, para essa sexta-feira. E agora, horário de almoço. Esse cara está judiando a gente, viu? Jean Furtado é o Cuca, lá do Atrio Hotel. E ele trouxe hoje uns pratos de dar água na boca. Você vai conferir agora. Com você, Jean. Com certeza, Zé. Muito bom dia. Para nós, uma honra poder estar aqui no Líder de Audiência de Paraupebas, todas as sexta-feiras, né? Quero convidar, meu amigo, você. Você que gosta de comer comida boa no Atrio Hotel, estão com uma programação muito especial, todos os dias, almoço, café e jantar, para estar atendendo ali com muita qualidade, com muita comida boa. Então, olha, você que está pensando em fazer seu evento, chegando no final de ano, reserve nosso salão para fazer a sua festa, com o nosso buffet. Nós temos um trabalho totalmente pronto para atender a sua festa. Qualquer nível de festa, aniversário, casamento, batizado, então, estamos prontos para estar atendendo. E, além disso, com muita qualidade, nós temos ali preço de muito bom para você estar fazendo. E, com certeza, com muita acessibilidade. Olha, meu amigo, você quer comer bem? Venha para o melhor Atrio Hotel e eu estarei ali pessoalmente para estar te atendendo sempre, tá? Então, a gente vai fazer ali. Aqui nós temos hoje, Zé, trouxemos aqui alguns pratos, né? Daquilo que a gente já tem no nosso dia a dia. Aqui nós estamos com um peixe ao molho de laranja, com risoto cremoso de coco. Aqui nós estamos com um filé defumado, com risoto cremoso, tá? Coisa muito bacana para vocês poderem estar vendo, para vocês poderem apreciar o que nós temos ali de melhor ali no Atrio Hotel. Então, eu estou mostrando aqui para você e você que está com fome agora, meu amigo, então corra para o melhor, tá? Venha para o Atrio Hotel porque ali eu vou estar ali pessoalmente para estar te atendendo e, com certeza, você que gosta de comer bem já sabe onde me encontrar no Atrio Hotel todos os dias, almoço e jantar para estar atendendo vocês. Zé, fico com o convite, olha, está convidado para aparecer lá com nós para fazer essa grande festa. Estaremos lá, agora deu água na boca, viu? Esse cheiro contagiante que está aqui no estúdio, deu fome, viu? E a gente segue de informação e falar para vocês sobre a crescente busca por alimentos mais naturais, orgânicos e livre de conservantes. Outros aditivos e pintos aí têm ganhado a mesa do brasileiro, viu? Têm ganhado espaço em meio aos empreendedores e à população. A reportagem é de Sara Maria, da RBA de Marabá. De acordo com o estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o consumo de alimentos saudáveis no Brasil cresceu 98% nos últimos anos. Cereais, grãos, sementes, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Tudo isso está gerando procura no mercado de alimentos saudáveis. Uma crescente que tem atraído tanto a população quanto empreendedores, visando assim melhor qualidade de vida em uma alimentação rica em nutrientes. A gente está percebendo que cada vez mais está surgindo mais crianças com intolerância, entendeu? Mães com intolerância. E são adquiridas, né? Uma intolerância que ela vem com o tempo. Não é que a pessoa nasce com a intolerância. Então, assim, é muito importante a pessoa passar por exames e ver realmente qual alimento que ela não pode comer. Porque é muito perigoso você consumir um alimento que seja, né? Para ela com intolerância, né? A indústria alimentícia vem tentando acompanhar esta reviravolta dos consumidores, que tem buscado se alimentar de maneira correta, burlando tudo que vem a agredir o organismo. É possível mudar o hábito alimentar, contanto que cada indivíduo saiba das suas restrições e procure se alimentar de maneira correta. Então, aqui na loja a gente está bem focado, bem direcionado nisso, né? E está bem atento aos clientes quanto a atendimento, quanto a receitar algum produto. A gente sempre faz uma pergunta bem criteriosa para os clientes, porque, assim, é muito importante saber vender o produto, né? Então, a gente tem um nível de informação muito legal aqui na loja. Então, a gente está trabalhando com farinhas, a gente está trabalhando com pães, chocolates, questão de suplementação. A gente está tendo um leque grande, porque a procura realmente está muito grande. E é um mercado que está crescendo cada vez mais. Juliana ainda comenta que o mercado de emagrecimento é o mais procurado no momento. Porém, não é uma mágica transformar o corpo e o organismo. É tudo uma junção de fatores e manter uma disciplina alimentar. E a gente está sempre orientando sobre atividade física, incentivando o quão importante é a pessoa conciliar a atividade com o alimento que ela está consumindo, que só o alimento por si só não vai fazer o efeito todo, né? Mas aqui na loja a gente tem muito produto direcionado para auxiliar no emagrecimento. Tá aí, então. É importante se alimentar e com certeza saber o que você está colocando em sua boca, saber o que você está comendo ali, ingerindo, se é saudável, se não é saudável, se faz bem para a saúde. E aí, então, às vezes no momento ali aquele alimento pode não te trazer mal, mas lá na frente, lá no futuro, quem sabe, você vai pagar um preço alto por estar ali se alimentando com coisas que não é saudável, rotinamente. E o povo brasileiro é claro, sempre inovando, sempre trazendo aí novidades no ramo da culinária. Parabéns aí a todos os empreendedores aqui mesmo de Parauapebas, que está sempre aí com sua barraca de lanche, está sempre com seu carrinho, vendendo aí, seja o pão saudável, seja qualquer alimento, parabéns por você ser esse empreendedor e aí com certeza trazer o sustento para dentro da sua casa. São 12 horas mais 15 minutos e a gente segue com a informação para você que acompanha o Barra Pesada. A ONG Unidos pelos Animais, que cuida e resgata cachorros de ruas, está promovendo o primeiro bazar beneficente. O evento é para angariar fundos para manter a entidade. O bazar vai acontecer neste sábado, às 9 horas da manhã. Confira. Uma cena linda que enche os olhos de quem ama os animais. Ela amamentando o filhote. Mas isso poderia não estar acontecendo, se não tivessem sido resgatados das ruas. Foi através pelo amor pelos cães maltratados e abandonados pelas ruas de Parauapebas que surgiu a ONG Unidos pelos Animais. Um grupo de amigos que resgata, protege, castra, cuida e encaminha os animais para uma adoção responsável, com amor e carinho. Devido eu estar aqui, já surgiram outras pessoas. Nós temos quatro pessoas que nos ajudam e nós juntamos e resolvemos colocar esse nome Unidos pelos Animais. É uma ONG sem fins lucrativos. Estamos aqui na luta, como você pode ver, aqui o nosso local. De acordo com a Elane Cristina, presidente da ONG, a maior parte dos animais resgatados estão com o Leste Maniosa. A gente, geralmente, a gente recebe ligações, pedido de socorro. Como a gente não tem ajuda de governo, de nada, o que nós fazemos? Geralmente, quando as pessoas nos pedem ajuda com o animal com o Leste, geralmente elas costumam apadrinhar o animal. Graças a Deus nós temos essa sorte. Então, assim, a maioria que estão aqui hoje estão com o Leste Maniosa, a maioria estão em tratamento. Alguns já estão bons até para ser doados. E tem outros também que não estão com o Leste Maniosa, também já estão para adoção. Aqui nesse espaço funciona o abrigo da ONG, onde os animais resgatados das ruas recebem cuidados e tratamentos específicos. Hoje, o abrigo da instituição acolhe mais de 20 cães, adultos e 10 filhotes. É muito complicado. Geralmente nós, eu e a outra protetora, que é a Daiane, que é a minha parceira aqui na Casa Abrigo, geralmente a gente, na maioria das vezes nós tiramos o nosso bolso, né? Tem um animal que chegou agora, um Rottweiler com Leste Maniosa. A organização não recebe ajuda de repartições públicas e nem privadas, e encontra-se endividada com a clínica veterinária que realiza os atendimentos dos bichinhos. Por isso, a direção está realizando o primeiro bazar beneficente. Nosso bazar vai acontecer sábado, a partir das 8 horas da manhã, ali no Evalanche, né? Em frente a Zero Hora, na Cidade Nova. Nosso bazar, graças a Deus, nós recebemos muitas doações. Nosso bazar vai ser um bazar diferenciado. A gente queria deixar isso bem claro, porque nós ganhamos muitas peças novas, gente, peças na etiqueta, viu? É muita coisa boa mesmo, com preço acessível. Não fiquem de fora e ajude a manter esse lindo trabalho. Os animais agradecem. Não percam, vai ser um bazar muito bom. Vocês vão encontrar peças boas na etiqueta, sem etiqueta, tudo em perfeito estado. Vale a pena vocês ir lá conferir o primeiro bazar da Unido pelos Animais e estar ajudando também os animais. Tá aí, então. Que bacana, que atitude maravilhosa. Que brasileira de verdade. Porque o brasileiro é assim, o brasileiro está sempre querendo ajudar, está sempre querendo fazer algo novo para que possa ajudar as pessoas e, com certeza, os nossos animais. Parabéns pela atitude, parabéns aí por estar fazendo todo esse esforço para estar mantendo aí, com certeza, a saúde dos animais. E como vocês viram na reportagem, ela está em débito hoje com a clínica veterinária, em débito. E você pode dar a sua contribuição, você pode ajudar. Porque, às vezes, o cachorro precisa tomar aí a sua vacina, precisa se alimentar, seja na ração, precisa de algum medicamento. E aí você pode dar essa ajuda, pode contribuir, pode entrar em contato com eles. Pode correr lá no Facebook do Barra Pesada e compartilhar essa reportagem para que seus amigos possam ver e possam ajudar também. Tá bom? São 12 horas mais 19 minutos para essa sexta-feira especial. Em qualquer lugar que você esteja acompanhando o Barra Pesada, manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp que daqui a pouquinho eu vou mandar aquele alô especial para você. Porque agora eu quero falar de sabores, eu quero falar para você da pizzaria La Romana. Para você aí, ó, que reúne a família, reúne os amigos, corre lá na pizzaria La Romana, rapaz. É sabores de verdade, um dos melhores pizzaiolos. Está lá na pizzaria La Romana, meu amigo Yonge. Acompanha. Pizzas tradicionais por apenas 20 reais só na pizzaria La Romana. Que tal uma pizza assada em forno a lenha? Pode ser meio a meio. Pizza grande, 8 fatias por apenas 20 reais. Isso mesmo, 20 reais. E você não paga taxa de entrega em Parauapebas. Faça já o seu pedido. Fone ou usar 991 27 2987 e 992 48 8945. Pizzaria La Romana, o segredo está em tudo. Pizzaria La Romana, o segredo está em tudo. Entre em contato lá com a pizzaria La Romana no 992 48 8945. E tem uma novidade lá na pizzaria La Romana, não paga taxa de entrega. Ligou, chegou, saborei e aí com certeza com aqueles preços bem especial. São 12 horas mais 20 minutos, o Barra Pesada faz um breve intervalo. E no próximo bloco você vai ver que a queda de uma caixa d'água deixa moradores assustados no Residencial Alto Bonito. São 12 horas e 20 minutos, a gente volta já já. Doze horas e 24 minutos e muita gente acompanhando o Barra Pesada com a gente lá na VS10, no Guanabara, no Residencial Alto Bonito. Acompanhando com a gente também lá no Beira Rio. E com a gente a todos vocês que acompanham aí na Cidade Jardim todas as etapas, Nova Carajás, Parque dos Carajás. Ele abraço especial para vocês. São 12 horas mais 24 minutos. Eu quero falar para você agora lá da Farmabem. Para você que está com a receita na mão, está com medo de comprar um medicamento. Ai rapaz, não se preocupe com isso. Lá na Farmabem o desconto é de verdade. Você pode fazer as suas compras com descontos especiais e fazer o seu cartão também. Confira. Sou cliente de Farmabem e faço minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmabem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmabem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Olha só o WhatsApp lá da Farmabem, 981030029. Entre em contato aí, peça aí as informações para você fazer o seu cartão e aí comprar com aquela economia que você, dona de casa e dona de casa, precisa. Está bacana então? Vamos de informação para você que está acompanhando o Barra Pesada. Primeiro, quero falar para vocês aqui. Olha o que eu tenho em mãos. Ingressos, aqui ingressos, lá do show de hoje da Calcinha Preta. Olha aí, ó. Ingressos lá do show da Calcinha Preta. Para você que quer aí ganhar esses ingressos, é fácil demais. Basta você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Vou logo até mandar um abraço aqui para quem está acompanhando o Barra Pesada. Oi, é a Dina. Manda um alô para nós aqui no Rio Verde. Eu amo esse programa. Boa tarde, meu amigo Elvis. Estou ligado. É a dona Josefa dos Anjos. Aquele abraço para você. Oi, quero ganhar os ingressos aí do Barões da Pesadinha. Daqui a pouco o diretor vai botar uma para nós aí, rapaz. A dona Josefa que está ligada com a gente. Deixa eu ver aqui o nome do rapaz que quer ganhar o ingresso. Mora lá no bairro Liberdade. É o Pablo Vinícius. Aumenta o som da Calcinha Preta aí, diretor. Olha, para você que quer mandar mensagem aqui também, basta você mandar mensagem no 81 12 25 24. Quero mandar um abraço aqui também para a Maria da Cruz. Um abraço aqui especial também para a Elane Cristina, que está acompanhando a gente. Mandar um abração aqui para a Ivaneide. Abraço aí para o nosso amigo Torora, que está acompanhando também a gente. Dona Conceição, meu amigo Frank, o bronzeado. E a Elane, a gente segue de informação para você. No início da tarde da última quinta-feira, uma caixa d'água caiu ao lado do prédio em construção. A paz deixou os moradores ali, todo mundo assustado, viu? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Acompanhe agora na tela do bar. Representantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local averiguando as causas do acidente. O susto foi grande para os moradores do Residencial Alto Bonito. No início da tarde de quinta-feira, parte da estrutura que comporta a caixa d'água rompeu-se e acabou tombando nesta parte da estrutura do prédio da creche, que está em construção. A caixa d'água faz parte da obra da creche do Residencial Alto Bonito. Por aqui, ninguém ficou ferido. O guindaste foi usado para tirar a estrutura do local. O coordenador da Defesa Civil explica o que, a princípio, teria provocado a queda da estrutura. A gente fez um primeiro levantamento, né? O que repassaram para a gente, através da JWP, da empresa, e da empresa de guindaste, foi uma ação preventiva. Eles foram fazer um guiçamento para colocar a caixa d'água e um olhau se rompeu, não aguentou. E com isso ele ficou sem controle. Arriou. E aí eles encostaram, com motivo de prevenção, ali naquele muro da creche ali. Já eles também explicou das medidas que serão tomadas a partir de agora. A gente vai fazer a avaliação agora, né? Aí depois a gente vai fazer o relatório, enviar para a Secretaria de Olhos para fazer a avaliação do que foi avaliado. Aparentemente, né? Quebrou ali aquela mueta ali, mas tem que ver a questão da laje, da estrutura interna, se teve alguma avaria. E aí sei quem vai dizer se é um especialista, não um engenheiro, para poder avaliar isso. Tá aí então, as imagens da caixa d'água escorada lá em uma construção, repercutiu ontem à tarde nas redes sociais, viralizou nos Facebooks da vida, nos WhatsApps, nos grupos. E aí então, tá aí, graças a Deus o pior não aconteceu, graças a Deus apenas danos materiais, e felizmente, né? O pior não aconteceu. São 12 horas mais 29 minutos, agora eu quero falar para você da PMZ, mas antes, tem um recadinho aí da PMZ Pestas e Pneus. As melhores ofertas só na PMZ. Kit embreagem Palio Uno, 175,70. Kit embreagem Onix, 323. Kit embreagem HB20, 335,30. Kit embreagem Gol, 259. Pneu Aro 13, 182,50. Conjunto Role Pneu 295,2150. Bateria 60 amperes, 24 meses de garantia, 227. Bateria 150 amperes, 467. PMZ Pestas e Pneus, aqui tem tudo. Tá aí então, para você, descontão especial lá da PMZ. Cadê as promoções, diretor? Coloca para a gente as promoções. Olha, o filtro, é, o filtro de óleo aí do Onix, do Celta e do Prisma. O filtro de óleo por apenas R$ 8,20. É descontão de verdade. Tem um compressor de ar do Palio, do Uno, do Mobi, por apenas R$ 6,86. É descontão de verdade, rapaz. Olha só o filtro do ar-condicionado do Gol, do Voyage, do Fox, por apenas R$ 11,80. Descontão de verdade também no filtro do ar-condicionado do Onix, do Colbert e da Spring, por apenas R$ 12,00. Eu falei R$ 12,00. É descontão de verdade também na junta homocionética do Onix, do Colbert, do Prisma, por apenas R$ 104,90. Descontão de verdade também no semi-eixo completo da Hilux, por apenas R$ 322,70. É, é, nas lojas PMZ você encontra pneus, baterias, óleos, embreados, amortecedores, filtros e muito mais. Deixe seu carro equipado com peças originais e de qualidade. Você já sabe, economia, comodidade e segurança na hora de comprar peças e pneus para o seu veículo. É na PMZ Peças e Pneus, aqui na rodovia PA275, ali ao lado do viaduto. Liga lá no 3352-6500. Ei você, peças e pneus é na PMZ! Quero mandar um abração especial aqui, ó, para o meu amigo que está acompanhando o Barra Pesada, com a gente aqui no Jardim Canadá, o Ramilson. Um abraço para o Ramilson que está acompanhando o Barra Pesada. Mande a sua mensagem, faça a sua denúncia através do nosso WhatsApp. Mente o som, DJ! Barões da Pisadinha, esse show promete, viu gente? Menta diretor, mente o som, diretor. Olha gente, esse show promete do Barões da Pisadinha, Barões da Pisadinha, calcinha preta e no final do programa nós vamos surchar para você ingressos. Fique com a gente, porque a gente segue de informação. E uma notícia triste, um acidente de trânsito ocorrido ontem em Marabá, causou a morte de duas pessoas idosas. Acompanhe na reportagem. O acidente aconteceu por volta das 7h40 da manhã desta quarta-feira. O veículo trafegava pela PA-150, a 6 quilômetros de Morada Nova, sentido a Jacundá, às proximidades da Vila Sarandi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista provavelmente perdeu o controle do veículo e chocou-se numa árvore. Sabe-se que ele saiu da estrada e colidiu com a árvore e caiu em uma baixada que tinha lá. E quando nós chegamos, tinham duas pessoas em óbito. O motorista do veículo já tinha sido socorrido pelo SAMU, estava sendo atendido pelo SAMU, estava transtornado. E nós, com a guarnição, nós retiramos as duas vítimas já em óbito e deixamos lá. A polícia militar ficou aguardando o Instituto Médico Legal. O motorista, identificado como Valdécio, de aproximadamente 55 anos, sobreviveu e foi socorrido pelo SAMU. Porém, Zeneide Trevelin Sterme, de 58 anos, e Pascoal Pereira da Silva, de 72, morreram na hora. A placa do veículo é do município de Jacundá, a 100 quilômetros de Marabá. Segundo populares, as vítimas voltavam de Marabá para o município vizinho. O Corpo de Bombeiros orienta que qualquer falta de atenção no trânsito pode ser fatal. A maior causa de acidente de trânsito é a imprudência. Não sabemos se houve imprudência, não sabemos das circunstâncias do acidente. A polícia militar informou para nós que eles estavam em outra ocorrência e ouviram o barulho. E a árvore se retroceda, foi o que eles viram de longe, entenderam que era um acidente, se dirigiram para lá e se depararam já com a triste cena. Quando o assunto é veículo, quando o assunto é pegar a estrada, todo cuidado se torna pouco. Todo cuidado é pouco quando você sai da cidade, quando você vai fazer uma viagem, até que mesmo dentro da cidade do município. Mas, gente, atenção dobrada. Descanse antes de viajar, se for dirigir, não beba. Coloque o cinto de segurança nas crianças, nos passageiros. Exija mesmo o cinto de segurança em todos, para que isso não venha a acontecer com frequência. Esses acidentes que a gente mostra aqui, rotinamente, aqui no Barra Pesada. E aí, então, aos familiares dessa fatalidade, deixamos aqui os nossos sentimentos e que sirva também, aí então, de exemplo, para que as pessoas possam, com certeza, ter mais atenção no trânsito e evitar esse tipo de acidente, esse tipo de tragédia. Tá bom? São 12 horas e 24 minutos. O Barra Pesada faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Seu Barra Pesada está de volta e tem gente aí que está curtindo o horário do almoço, deitadinho no sofá, sentado de alguma forma aí acompanhando o Barra Pesada. Daqui a pouquinho vai voltar para o seu trabalho novamente. E aí, chegando o final de semana, desejamos a todos, desde já, um ótimo final de semana a todos vocês. Porque agora eu quero falar para você da Fórmula Ativa. É a farmácia de manipulação aqui de Parauapebas. Olha, o atendimento e os preços são de excelência. Confira. Fórmula Ativa. A maior e melhor farmácia de manipulação da região. Maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores. Inovadores. Proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa. Farmácia de manipulação. A fórmula da sua saúde e bem-estar. Na Rua 14, número 170, no Bairro União, você pode estar ligando também lá no WhatsApp, mandar mensagem lá no 98130-9704. Farmácia de manipulação. Posso garantir para você que é a melhor. É, olha, o atendimento, as doutoras que estão por lá, as meninas no atendimento, elas são perfeitas, perfeitas mesmo na qualidade e na excelência. Tá ok? Então, vamos de informação, dessa vez, às vezes, desde a quarta-feira, você deve estar sentindo falta da nossa querida apresentadora, Daiane Santos. Ela está em Brasília, lá no Distrito Federal, e traz agora para a gente informações sobre o processo do Prozac. Com você, Daiane. Olá, boa tarde para você, Elvis Silva. Boa tarde a todos, acompanhando o Barra Pesada. Estou falando aqui diretamente de Brasília, aqui na frente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nós fizemos questão de vir à Brasília para acompanhar de pertinho todo o processo que está sendo feito para o Prozac. É o maior programa de saneamento ambiental que Parauapebas vai receber. E, olha, nós estamos acompanhando todo esse processo porque o governo federal está reunindo-se com o governo municipal para exatamente discutir aí todos os trâmites legais para que essa obra de grande porte possa ser realizada no nosso município. Se trata de muitas benfeitorias. Ao longo dos próximos dias, eu vou continuar trazendo mais informações para você, telespectador do Barra Pesada, para você que é morador de Parauapebas. Afinal de contas, nós estamos falando de um projeto que vai trazer melhorias em todos os aspectos para a população. Já já a gente conversa com o prefeito para trazer mais informações. Se der tempo, ainda hoje no Barra Pesada, se não, amanhã eu trago novas informações. Boa tarde para todos vocês. Estou morrendo de saudade, mas logo, logo estou de volta. Tchau. Aconteceu o encerramento da Ação Cidadania promovida pelo governo do Estado em parceria com a Polícia Civil. O evento ocorreu no pavilhão de feiras Carajás, no centro de convenção. A ação Cidadania, que começou no dia 2 de setembro, tem por objetivo prestar serviços de cidadania gratuitos. A iniciativa se estenderá até o dia 12 de setembro, no centro de convenções. O delegado-geral de Polícia Civil do Estado esteve em Marabá para falar desta ação, que o Estado estabeleceu em parceria com a Polícia Civil, gerando este trabalho das emissões dos documentos de identidade. Ao governador do Estado, Helder Barbalho, que sensível à necessidade dos munícipes de Marabá, nos determinou que, em conjunto com a Secretaria Regional Sul e Sudeste do Pará, por intermédio do secretário Chamon, fizesse aqui no município essa ação para a expedição de 4 mil identidades. O delegado ainda esplanou sobre a possibilidade de se ter mais ações como esta, visando o desafogamento das filas de espera para estas emissões, e ainda de se ter mais órgãos preparados para esse tipo de trabalho, para atender a população de Marabá e região. Onde a gente pretende, através dos nossos serviços, não só na emissão de carteira de identidade, mas também a prestação de outros serviços, orientação, conversas, palestras, atendimento da DEAM, uma infinidade de atividades para a população com o escopo de aproximar. Vejo que, muitas das vezes, a polícia civil só age de forma repressiva com prisão. Estão mostrando para a sociedade que nós temos este outro lado, que é de suma importância para o desenvolvimento social. A ação terá 10 dias de duração. Ela foi solicitada pela Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, que visa atender cerca de 4 mil pessoas em Marabá. Para emitir sua carteira de identidade, o cidadão precisa apresentar sua certidão original de nascimento ou de casamento, duas fotos tamanho 3x4, iguais e recentes, e um documento que comprove seu endereço atual. O serviço é totalmente gratuito. E, graças a Deus, a gente conseguiu agora, novamente, mais de 10 dias da ação cidadania, da entrega de documentos. E eu espero que agora nós possamos resolver, de uma vez por todas, as demandas do passado e que agora, como já está sendo feito, o atendimento normal flui com uma rapidez maior para a entrega do documento de identidade. Estou muito feliz de poder estar aqui, neste momento, junto com o delegado Alberto Teixeira, toda a cúpula da nossa querida Polícia Civil, para nós é motivo de muito prazer, é o governo Hélder, vivendo um novo tempo e transferindo para a população novos ares de um novo tempo que o Pará começa a viver. Está aí, então, melhorias para o estado do Pará, melhorias aqui para o nosso lado do estado do Pará, Parauapebas, Marabá, Canaã, Curionópolis, todas as regiões próximas. E aí, então, que mais e mais melhorias possam chegar aí até na nossa região, porque quem ganha com isso, com certeza, é a população. São 12 horas e 44 minutos, agora eu quero falar para você do Alvorada Tem de Tudo, para você aí que está na sua empresa, precisa do alicate, precisa da ferramenta, principalmente lá na oficina, na ferramenta, precisa aí de máquinas de solda, tudo isso você encontra lá no Alvorada Tem de Tudo. Cometas elétricas e manuais, mangueiras, parafusos e muito mais. Alvorada Tem de Tudo, o melhor por você a gente faz. Mangotes, engates, compressores, lençol de borracha, geradores, galvanizados, motovibradores, EPI, serviço geral e motores. Avenida Liberdade, 172, próximo ao Atrium Hotel. Telefones 3356-3692 e 3356-1939. Alvorada Tem de Tudo, Alvorada Tem de Tudo, tudo em um só lugar, ali na Avenida Liberdade, ao lado, ali, próximo do Atrium Hotel. Olha só o telefone no 3356-1939, para você mandar a sua mensagem, e aí ligar também, para você ligar, tem o número do WhatsApp que não foi disponibilizado agora, mas você pode ligar no 3356, e aí já fazer o seu orçamento, e ficar antenado nas promoções. O Barra Pesada faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí! Seu Barra Pesada está de volta, eu já vou logo mandar um abraço aqui, especial para quem está acompanhando a gente aqui, o Johnny, um abraço para o Johnny, mandar um abraço aqui, para a galera que está acompanhando a gente, lá no Rio Verde. Um abraço para a Thaís também, para a Caila do Novo Horizonte, um abração aqui para a galera que está acompanhando a gente, o Luiz do bairro Rio Verde, acompanhando aqui também, a Eliane no bairro Rio Verde, um abração aqui também, para a Lara Valentina, um abração aqui para a Eliane também, que está acompanhando, a Ketley do Novo Horizonte, que mandar um abraço aqui também, Vem sempre, sempre com a gente na tela do Barra, é o Pedro, é o Pedro Ramon. Ó, você já percebeu como a gente recebe muitas mensagens no WhatsApp? Quando você manda o seu nome e o seu bairro, facilita na leitura, porque a gente não precisa estar abrindo as mensagens e aí a gente já manda logo o seu alô especial na hora. Basta mandar mensagem no nosso WhatsApp. Quero falar pra você agora de promoção. Eu não, a nossa queridíssima lá do Mix Atacarejo, que traz promoções aí da Sexta da Carne. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Barra Pesada. Você, telespectador, já sabe, né? Ó, quando eu chego aqui é porque coisa boa tem pra você no Mix Atacarejo. Olha, Wi-Fi liberado de graça pra você. Entrou na loja, conecte-se, isso mesmo, no Wi-Fi da loja, pra você, cliente. E olha, um convite muito especial vou fazer agora. Amanhã, neste sábado, dia 7 de setembro, a gente vai estar aberto normalmente e com o Feirão do Pescado do Mix Atacarejo. Nossa peixaria vai estar cheia de ofertas em peixes, uma variedade grande, sem falar no filé de peixe, camarões e muito mais. Ó, os preços muito baixinho. Então, você, cliente, participe do Feirão do Pescado neste sábado do Mix Atacarejo. E hoje é Sexta da Carne. O VT vai conferir tudo pra você. Mix Atacarejo. É bom no varejo? Melhor ainda no atacado. Qualidade, sabor e economia. Tudo isso você encontra na Sexta da Carne do Mix Atacarejo. Confira as ofertas. A sempeito ou braço bovino com osso, quilo 10,99. Costela beal, costela dianteira bovina, 9,99 o quilo. Chão de fora ou lagarto bovino, quilo 17,99. Colchão mole bovino ou patinho bovino, 18,99 o quilo. Esteca suína congelada, o quilo 9,99. Sábado, dia 7. Tem Feirão dos Pescados no Mix Atacarejo. Tá aí, então, descontão especial lá no Mix Atacarejo. Vai lá fazer suas compras, rapaz. Que o descontão é válido, é real, existe. Passa lá. E agora eu quero falar pra você que tá acompanhando aí, ó. Pra você continuar. Olha, foi... Diretor, foi só eu pedir pro pessoal mandar só nome embaixo. Que já chegou uma multidão aqui. Daqui a pouco eu vou ler e mandar alô de um por um, bem rápido pra você, tá bom? E a gente segue de informação, porque ontem foi realizado o último ensaio para o tradicional desfile cívico de 7 de setembro, que irá acontecer no próximo sábado durante o período da tarde. Acompanhe. Nem mesmo a rápida chuva que caiu na tarde de ontem afastou os estudantes do último ensaio técnico que aconteceu no local, onde irá ser realizado o desfile cívico do dia 7 de setembro. Aqui pela Rua E, no bairro Cidade Nova. Este ano, o tema do desfile será Pátria Amada. Verás que o filho teu não foge à luta. Mais de 2 mil estudantes das 36 escolas municipais irão participar do evento. Cada escola também irá apresentar o subtema da apresentação. Os estudantes da escola municipal João Prudêncio irão trazer para a avenida o movimento abolicionista. São todos os anos que nós somos escolhidos. Então, quando é escolhida a escola, é bom representar e mostrar como estamos empenhados sobre isso. Enquanto o grande dia não chega, a expectativa da estudante Vanessa é a melhor para o desfile. Está bem nervoso também, porque são muitas coisas para fazer e muita coisa para arrumar ainda. E a gente está tentando o máximo arrumar tudo. Setembro é o mês de combate ao suicídio, assunto que vem preocupando a sociedade em geral. O tema será apresentado pelos alunos da escola municipal Eunice Moreira. E a gente trabalhou isso no meio do ano também. Nós participamos, nós protestamos contra o bullying, porque levou suicídio também. E hoje nós estamos aqui de novo contra o suicídio. A gente está para defender as pessoas que sofrem bullying também. Não é só por causa do bullying, mas por muitas outras coisas, levou suicídio. O assunto vem sendo amplamente debatido entre os alunos da escola. Esse assunto a gente conversou com os professores, tivemos a ideia já de trazer hoje o nosso primeiro momento e dar continuidade o mês de setembro todinho na escola Eunice Moreira. É onde a gente está conversando com nossos alunos, que a gente vê entre eles já está acontecendo isso na nossa própria escola. Então a gente quer evitar que isso continue acontecendo. Esses e outros assuntos serão apresentados no próximo sábado, dia 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora a independência. Tá aí então, que bacana. E para você telespectador que acompanha o programa Barra Pesada, você é o convidado especial para participar desse Fili Cívico que acontece amanhã à tarde lá na Praça de Eventos. E agora eu quero falar para você da Yamaha Motoshow. Para você que quer comprar uma motoca, rapaz, faça lá promoções especiais e parcelas na hora de comprar a sua moto. Confira. A Motoshow é a concessionária exclusiva da Yamaha aqui em Parauapebas. Conheça nossos planos e adquira sua Yamaha zero quilômetro. Nel 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 354,42. Factor 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 367 reais. Visite nossa loja na Avenida Liberdade, número 114. Motoshow Yamaha é mais vantagem para você. Consulte nossos planos da Yamaha Consórcio. Tá aí então, promoção especial para você. Tudo isso lá na Motoshow, na Yamaha Motoshow. Vai lá comprar sua motoca e aí ande de moto zero quilômetro com os planos e os preços lá da Yamaha Motoshow. São 12 horas mais 54 minutos. Para você que acompanha o Barra Pesada, a gente chega de informação para você que está aí em casa acompanhando aí essa programação. E agora eu quero chamar direto de Brasília novamente a nossa apresentadora, Daiane dos Santos, que foi acompanhar de perto todo o processo para a execução do Prozap, o maior programa de infraestrutura e saneamento ambiental da história de Parauapebas. A Daiane fala com o prefeito da Cisjose Lerme. Com você, Daiane. Olá, Elvis. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Continuamos aqui em Brasília acompanhando todo o processo do Prozap. Como vocês já sabem, se trata de uma obra gigantesca que deve trazer muitas benfeitorias ao nosso município. Já estou aqui com o prefeito da Cisjose Lerme. E nós viemos acompanhá-lo para saber de pertinho como está funcionando todos os trâmites legais para então a execução dessa obra aí no nosso município, que deve sim trazer mais qualidade de vida aos nossos moradores, a você que é telespectador do Barra Pesada. Nós estamos aqui no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde está sendo discutido o contrato para sim viabilizar o empréstimo para que essa obra seja realizada no nosso município. Prefeito, é possível falarmos então em avanços diante de todas essas reuniões que têm sido realizadas desde ontem? Com certeza, ontem no Ministério da Economia nós fizemos os ajustes junto com o governo federal. E hoje aqui com a equipe do BID de Brasília e a equipe do BID de Washington através da videoconferência nós estamos fazendo os ajustes finais e a parte do contrato já foi toda ela revisada agora pela manhã e creio eu que agora à tarde a gente consegue avançar mais um, bastante, né? Conseguimos fazer um bom avanço porque faltam algumas coisas ainda que precisam ser fechadas, como prazos, como, enfim, algumas coisas pequenas ainda que precisam ser ajustes feitos e creio eu que à tarde tudo será feito. Principalmente essa questão ambiental também vai ser discutida à tarde ainda, mas de resto conseguimos já avançar e fazer o fechamento do governo federal, do governo do município e do Banco Interamericano. Isso é um montante de 70 milhões de dólares, né? Se trata de uma obra de grande porte, gigantesca. Fala um pouquinho pra gente, prefeito, de forma mais resumida, para os nossos telespectadores, no que consiste o Prozap. O Prozap na verdade é um programa muito grande. Nós temos dois programas grandes dentro do Prozap. Um do BNDES, que não é o caso da nossa discussão hoje, e esse do BID. Esse do BID, que nós estamos discutindo hoje, ele prevê, primeiro, a canalização de toda o Igarapé-Ilha-do-Coco e ao longo dele nós vamos fazer, além de vias e passeios para as pessoas andarem, para caminhar, nós também vamos fazer espaços para você fazer piquenique, para passar o fim de semana, parques lineares e tal, que vai do Caetanópolis ao Liberdade, sendo que no meio, em frente à prefeitura, vai ter aqui o Grande Lago. Além disso, também está previsto toda a parte de esgotamento sanitário da região do Bairro da Paz, parte do Rio Verde, parte da Liberdade, e a extinção das lagoas de tratamento de esgoto, que nós temos no Primavera, ela vai acabar, vai virar um parque também, da Rua 19 e também da Rua 10. Então, são muitas coisas boas que vão acontecer dentro desse projeto. Além disso, nós queremos, com isso também, solucionar aquele problema das enchentes lá no mercado municipal, no Rio Verde, creio eu que esse projeto realmente vem transformar a vida das pessoas. Prefeito, muito obrigada. Nós vamos, Elvis, continuar por aqui acompanhando todo esse processo, levando para você, telespectador do Barra Pesada, todas as informações necessárias sobre esse trabalho, que é muito importante aí para o nosso município. Prefeito, parabéns, obrigada. Obrigado a todos vocês pela paciência também de acompanhar a gente aqui, que você sabe que essas negociações, elas são um pouco cansativas, mas são extremamente animadoras. É com você, Elvis. Obrigado, Daiane. Já está fazendo falta, falta logo. Um grande projeto que vem de encontro mesmo, as necessidades da sociedade. É todo esse projeto da adrenagem, todo esse projeto aí do cuidado com as margens do Rio Parauapebas. Isso aí é uma demanda, é um anseio da comunidade de Parauapebas, que vagas aí, que vagas durante anos, anos e anos e anos. E agora vamos torcer para que isso saia do papel e se resolva a benefício da nossa querida Parauapebas. Porque agora quem vem falar de promoção para a gente é o Mineirinho, mas antes tem um VT. Quem gosta de economia Compra no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Compadre, tá aqui, compadre Não achou que eu não ia não, né? Seis horas da manhã Quem chegou lá aproveitou Tá lá, compadre Dá uma chegadinha lá pra você ver Agora na hora do almoço Cheguei lá Já tava um movimento assim mais fraco um bocadinho, né? Que o povo foi comer, foi alimentar, né, compadre? Mas eu tô falando lá com vocês aqui, ó Diretor, bota na tela aí Pro povo se juntar e olhar aí Ó a promoção que a gente tem aí Compadre, compadre Presta atenção aí pra você ver Válida só hoje, viu, compadre? Presta atenção, é só hoje Aqui é as promoções de Parauapebas, compadre Coca-Cola, pet 2 litros por apenas R$ 5,88 Gente, é muito barato Sabonete Rexona, R$ 0,76, gente De 84 gramas Ó, detergente O detergente, compadre De 500ml por apenas R$ 0,99 E o Tixan IP, caixa de 500 gramas Por apenas R$ 2,98 E tem muito mais, compadre Cuscuz Sinhar, 500 gramas Por apenas R$ 0,99 Eu só falei umas aí, compadre Mas lá tem muita coisa É muita oferta Tudo no atacado E é hoje, viu, compadre? E nós vamos até as 22 horas E 22 horas é 10 horas da noite Nós estamos esperando você lá, compadre Chega lá E eu daqui um bocadinho estou lá de novo Eu, mineirinho Eu vou só comer um trem ali, né, compadre? Porque você sabe, né? É, tem que comer um trem, né? É, vou comer um trem ali e roubar lá Aí nós encontramos lá, tá bom? Deixe de fim Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Hoje tudo é atacado Bando Mundo Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Diretor, vamos pro sorteio Vamos ver aí quem foi que levou esse ingresso Do show da Calcinha Preta E do Barões da Pisadinha Vamos lá, diretor Olha, quem foi que levou o ingresso Da Calcinha Preta e do Barões da Pisadinha Final do número Final do número 97 9730 Foi a Raquel Silva do bairro Guanabara Raquel Silva Passa aqui com a gente Até as 17 horas E pega seu ingresso Nós estamos indo embora Final de semana chegando Um abraço pra todos vocês Vem aí uma palavra de fé Com o pastor Elessandro 10 minutos aí Com muita fé E essa palavra abençoada Logo depois vem ele O fera do esporte É o Fábio Relvas Eu tô indo embora Segunda-feira Estarei de volta Se Deus quiser Fica o recado Se for dirigir, não beba Se for beber, não dirija Seja paciente em casa É Pra não ser paciente no hospital É Segunda-feira a gente volta Se Deus quiser E ele quer Porque ele é bom Tchau, Metson E amanhã a gente vai beber É hoje que a balada Pega fogo Hoje é sexta-feira Meu filho E amanhã a gente vai fazer Barra Pes poets Dada, oferecimento Adonai Fashion Moda Evangélica. Essa é sua marca. Sol, materiais para construção, iluminando sua obra. Alfa, materiais elétricos e EPIs. Rodovia PA 160 Cidade Jardim. E óticas do povo, há nove anos cuidando da sua visão.